Ok, deixa-me lá colocar isto aqui, agora já não vou falhar o saldo, pois não? Vamos lá ver, para este lado dá? Não, ele bate naquilo e cai. Bom malta, vou dar por terminado o episódio. Olá a todos, eu sou o Weasley, sejam bem-vindos ao novo episódio de Ori and the Blind Forest. Depois de um dia sem episódios de este fantástico conteúdo, vamos então arrancar mais uma semana de vídeos com Ori. Bom, vocês vão ver aqui uma nova habilidade que eu já fiz, agora não vos consigo mostrar que eu não consigo entrar lá dentro, mas é assim, eu estive a jogar um bocadinho, já tinha até feito o episódio, entre aspas. Entretanto, fiquei completamente empancado nestas grutas. Eu não tinha que vos dizer isto, podia tentar fazer a cena sem se notar, no entanto, eu gosto sempre de pôr as coisas pelas claras. Fiquei aqui empancado, optei por um caminho completamente errado, vou-vos mostrar o mapa. Eu estava a tentar, como podem ver, temos ali um L de gravação lá em cima. Portanto, eu já andei por aqui, fiquei aqui completamente empacado, já vocês já vão perceber porquê. E eu tentei ir para ali para o lado direito. Não dá para fazer quase nada, entretanto, se calhar eu vou-vos lá mostrar. Portanto, eu agora vou para o lado esquerdo, vou tentar subir, e vou para aquela clareira que vocês estão a ver ali, mais azul, com o supe de árvore. Isto porque nós temos que ir ali para cima. Portanto, eu tentei vir para aqui, para o lado direito, e não dá nada. Bom, vamos embora, espero que compreendam, pessoal. Agora tenho que subir até lá cima. Este jet stream, já nós tínhamos ficado de passar ontem, ficámos, ou melhor, na sexta-feira. Ficámos aqui um bocado bem empancadotes. Vamos lá ver se agora eu consigo passar isto um bocado mais facilmente. Espero que sim. Vamos saltando de... das cabeças de um lado para o outro. Pronto, está feito. Enfim, não era muito difícil. Vai, Wari. Vai, vai. Bem jogado. Siga. Ok. Pronto. A partir daqui, fiquei aqui um bocado empancado, pessoal. Vocês vão ver, isto é completamente escuro. Nós não temos quase noção de onde é que vamos cair. Portanto, deixem-me só ter noção. Ok, estamos ali, temos que subir. Portanto, há aqui umas cenas que nós podemos fazer embaixo. Foi ali que eu apanhei ali naquela cena. Foi ali que eu apanhei a cena de habilidade. Portanto, não vale a pena lá ir. Peço-vos desculpa por isso. Também não perderam muito, digo-vos já. Mesmo. Não avancei praticamente nada. Andei aqui completamente perdido, pessoal. Depois, ainda por cima, para complementar o ramalhete do meu puta até acordou. Tive-se de dar um grande acorte no vídeo. Por isso, pessoal, não perderam absolutamente nada. Vou-vos mostrar então aqui a cena. Para vocês verem, isto depois estava fechado. Tivemos que abrir. Agora, reparem aqui do lado direito. Eu ainda andei à procura no YouTube, sinceramente. Andei à procura para ver como é que realmente se passava esta parte. Não consegui. Olhem lá. Isto cai. Mesmo que eu coloque ele com isto às costas é super lento. Acho que vou colocar no chão. Portanto, vou-vos mostrar. Provavelmente vou morrer. São dois. Ou melhor, são mais... No fundo, temos uma coisa qualquer para apanhar. Mesmo que eu suba, não consigo. Não sei como é que passo isto, sinceramente. Temos ali um fragmento qualquer manhoso para apanhar. Não vale a pena eu estar aqui a perder tempo porque já tive aqui empancado. Portanto, vamos embora. Vou para o lado esquerdo, pessoal. Completamente a tentar sair dentro desta gruta. Porque, sinceramente, acho que fiz a escolha errada a vir para dentro desta gruta. Portanto, vamos continuar para o lado esquerdo. Tentar sair daqui dentro mesmo. Bora lá ver. Daquilo que eu estive a ver, posso deixar esta cena. Isto depois vem ter connosco novamente. Vamos ter cuidado com aquelas cenas. Ah, já fizemos bosta. Ah, mas vale morrer. Já estou lá em cima do que propriamente andar aqui a perder tempo. Depois é isto. Esta parte é muito complicada porque não se vê nada para onde vamos, pessoal. Mesmo, mesmo, mesmo. Praticamente não temos informação para onde vamos, meu. É mesmo difícil. Deixa-me lá ver. Quero sair daqui. Exatamente. Pronto. Agora aquela cena provavelmente vem ter connosco. Vamos para aqui, por este lado. Uou, 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 uou. Pumba. Espero que sim. Espero que aquela pecinha venha ter connosco porque senão estamos lixados. Dá para descer aqui? Dá. Se carregamos na tecla certa. Hahaha. Ok. Nós já andámos aqui no outro dia. Estou a voltar para trás completamente. Estou aqui a passar a tela para cima. Yeah. Espero não vir a precisar daquela snitezita. Portanto, já estamos a sair. Pronto. Era mesmo para aqui que eu queria vir. Bora. Vamos lá ver se para aqui tenho melhor sorte, pessoal. Porque para aquele lado direito não estava a conseguir fazer absolutamente nada. Ah, mas o problema é que aqui está debarrado. Não está? Ou eu posso subir à árvore? Será que posso subir à árvore? Olha, mais uma e morres. Será que dá para subir à árvore? Mas que problema é este, não é? Então como é que eu passo para aquele lado? Tem que ser, não é? Só se subindo à árvore. Vamos lá ver se... Ah, fuck. Boa. Viemos parar outra vez aqui. Bonito. Então que raio, meu. Por que é que de facto há ali informação? Ah, eu consigo em dois... Portanto, ok. O gajo morre à segunda. Não é? O gajo morre à segunda cena. Oh. Ah, vamos nós outra vez. Este jogo é tramado. Eu já tenho andado a pensar se realmente o jogo não funcionaria bem em live, visto que morremos estas vezes todas. É um jogo que se calhar em live é capaz de funcionar. Portanto, meus amigos, se vocês se calhar se gostassem de ver isto em live... Então, mas por que é que ele não... Eu te ouvia lá a cena, meu. For fuck's sake. Eu vi a plataforma e está a aparecer por baixo dos meus pés. Se a live era algo que vocês curtissem ver aqui disto, então, digam-me nos comentários se realmente isso era algo que vocês gostassem de ver. Ah tá, meu. Eu estou a ver ali a plataforma, meu. Estás a brincar comigo? Ori. Come on, meu. Ou é por eu não ter isto às costas? Será? Será que é por isso? Ah, deve ser. Será? É esta agora. Bora lá, então. Vamos lá por aqui. Mas tem que cuidar depois. Cuida-te com as cenas que saem lá daqueles bonequecos morados. Bora para baixo. Siga. Vê se consigo gravar aqui à frente. Porque eu acho que posso levar duas pancadas daquelas cenas, daquela... Não sei bem o que é que aquilo é. Olha, o Eldarmas está pronto, portanto, posso gravar. Fiz. Vou-me aproximar mais. Vou-me aproximar um pouco mais. Por aqui. Ih, grande salto. Espetacular, Ori. Muito bom. Portanto, aqui podemos gravar. Vou gravar. Portanto. A minha ideia é que eu acho que em duas cenas eu posso passar isto. Exatamente. Pronto. Se eu tivesse o azar de cair lá em cima outra vez, é que realmente iria falecer. Agora, vamos lá ver se realmente, se eu tenho alguma... Se realmente isto tem passagem aqui. Pressione para abrir este portão de energia. Ok. Como é que a gente abre isto? Ah, provavelmente preciso de outra cena, não é? Que a gente trazia às costas. Não dá. Como é que isto abre? Provavelmente é com essa cena que nós trazíamos às costas. Mas não. Aquilo que nós trazíamos era... O que a gente vai fazer isto? O que eu vou ali acima? Não dá. Aqui também não. Nada. Nice try-do. É sério. Estou aqui um bocado empacado, pessoal. Sinceramente, já estive a ver alguns gameplays e não vi os youtubers neste sítio, meu. Sinceramente. Um bocado fora, meu. Um bocado fora isto. Deixa-me lá ver onde é que eu estou. Pois, estou por ali. Qual é que é a nossa hipótese? Por aqui por cima? Ainda cena, meu. Portanto, por aqui também não estou a conseguir ir. Isto é um grande labirinto. Por acaso, estive a ver um youtuber e o gajo nem sequer quase metade disto tinha descoberto. Ah, espera aí. Espera aí. Será que eu posso fazer alguma coisa? Navegar. Não. Shift Zoom. Espera aí. Control. Não, não posso fazer nada. É que, se vocês estão recordados, no último episódio, eu escolhi vir para aqui para baixo. Mas eu acho que tinham outra escolha. Olhem lá. Cá está. Bosco profundo. Clareiras sobre o Mersas. Bosco profundo. Será que eu posso ir para lá? Não. Não. Não dá. Bom, malta, olha. Vou tentar vir para a esquerda. Isto hoje vai ser um gameplay um bocadinho diferente. Eu vou tentar ir para a esquerda e vou tentar vir para aqui, para esta parte. Vamos lá ver se eu consigo. Vamos tentar subir por aqui. Bom, bora lá. Grande cena. Bom, então temos que vir por aqui fora. Ok, bom, malta, olha. Estamos em território que já conhecemos, basicamente. É pá, mas sinceramente, olha, estou aqui uma beca para empancado com isto, não. É aqui por cima. Bora. É que a gente já andou aqui, meu. Faz um bocado de confusão isso. Mas pronto, olha. Eu até falei no vídeo das 5 da tarde, que vocês vão ver mais logo, até falei na possibilidade de Ori não entrar ao meio-dia, exatamente por eu estar aqui com este problema. E entraria às 7, porque eu iria tentar regravar noutro ponto. E de facto, pessoal, não está a ser fácil, meu. Ora, nós abrimos este portal. Não está a ser fácil. Este jogo não era fácil. Eu sabia que este jogo não ia ser fácil. Portanto, cavernas, bosque, túnel da raiz negra. Portanto, ok, nós fizemos mais ou menos isto. Portanto, deixa-me ir pelo bosque profundo. Tentar não morrer. Pimba, a buscar. Vamos lá ver se vai aparecer aqui uma cena para gravação. Penso que sim, porque estamos quase a conseguir. O Eldam está pronto. Fiche. Perfeito. Pois o problema é que... Então e como é que a gente abre isto aqui? Não é? Pois é, isto aqui é que não nos deixa passar. Estamos bem lixados, não é? Não podemos fazer nada aqui. Como é que a gente abre isto, meu? Se desse para fazer alguma coisa, já tinha feito, não é? No entanto, o efeito visual é brutal. Oh, my fucking God, a sério? Este jogo está-me a lixar agora, pessoal. Lá para cima, lá para cima foi por onde a gente começou. Ah, a sério? Que cena seca, meu. Que cena seca. Estou mesmo empancado. Encontre a árvore do Guinzu, meu. Eu já o estive a ver, sério. O pessoal a dizer que estava completamente empancado nesta parte. E que não conseguia encontrar, de facto, o caminho da árvore do Guinzu. Eu vou ser um desses. Cromos que vai ficar empancado. Nesta situação. Se calhar vamos. É que realmente, pessoal. Há alguma coisa que eu não estou a explorar bem. E que não me está a dar acesso ali àquela parte, meu. Só pode. Bora, bora, bora. Você encontrou uma célula de vida. Agora tem mais vitalidade. Encontre células de vida para aumentar as suas chances de sobreviver. Ok. Parece-me bem isso. E agora? O que é que eu posso fazer com isso? Aqui não posso subir mais. Eu gostava de subir aqui para cima, mas não consigo. Porque é que eu tenho a cena até... Ai, caraças, Ori. Estás a dar conta de mim, meu? Portanto, a gente já esteve aqui. Nas cavernas. O El Dalmo está pronto. Você ganha um ponto de habilidade. Ok. Vamos lá. Deixa-me mostrar-vos o ponto de habilidade. Deixa-me mostrar-vos o ponto de habilidade. Aquilo que eu coloquei foi este aqui. Eu depois disse que iria colocar, fazer o padrão de evoluir agora. a parte do ataque, penso eu. Depois iríamos colocar um aqui e outro aqui. Portanto, primeiro evoluir este lado. Evoluir o meio. Evoluir o interior. Depois mais um aqui. Tá, 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 tá. Ir por aqui. Portanto, vou de facto então colocar aqui. Chama de carga. Exige um ponto de habilidade. Então, não podemos. Ah, ok. Aquilo não podemos. Então, chama com faísca. Então, pronto. Só podemos colocar este afinal. Já me deram as voltas. Pronto. Então, e agora? Caraças. Espera aí. Deixa-me lá ver bem o que é que... Que raio de cena. Ah, sério, pessoal. Eu detesto andar para trás nos jogos, meu. Mas o que é certo é que eu não estou a compreender bem... O porquê de estar empancado nesta situação, pessoal. É que realmente aqui... Eu nem lá. Como é que a gente aqui na água consegue aceder àquele ponto? Este jogo é bem misterioso, malta. Bom... É assim, malta. Jogos são mesmo assim. Estou a descobrir o jogo com vocês. Vocês já sabem que eu não sou nenhum pro player, meu. Por isso... Por isso... Faz mesmo... Faz mesmo parte esta... Esta... Esta nubice, não é? Esta descoberta. Eu acho que a beleza também é essa. Mas nós já andámos aqui... Eu lembro-me perfeitamente disto. Bom... Bora lá. Vamos lá ver o que é que podemos fazer de frente, ó, caraças. Sobe. Nós andámos por aqui. Vou tentar subir lá acima, chegar àquela árvore principal e depois em vez de vir para a esquerda ir para a direita, olha. Se não for... Damos por terminado o episódio e depois logo se vê o que é que fazemos. Mas estamos a levar cá um bile do Ori and the Blind Forest. Isto era para quem achava que estamos aqui a falar num joguinho para meninos, meu. Olha, já morremos. Viemos cá para parar abaixo só porque eu não quis gravar, né? Pois é. Malta, joguinho para meninos não é bem a cena. Tem muito que se lhe diga aqui o Ori, isito. Eu estou a curtir bem o jogo, mas o jogo não é nada fácil. E até consegue ser bastante frustrante mesmo. E vocês já perceberam isso. Bem. Bastante, bastante bem. No entanto, não me arrependo de nada. Estou a adorar. Bora lá. Ai, bem. Por acaso, correu bem. Siga. Bora. 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 Bem, 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 Ori. Bem, ok, tranquilo. É tranquilo. Olha, não veves com o outro. Caraca, me lixa. Siga lá. Chegou um quarto de horisita dentro do episódio. Pá, eu agora tenho que tentar perceber realmente o que é que eu posso fazer. Eu espero que vocês compreendam, sinceramente. Ah, na... Vocês no último episódio viram onde é que eu estava. É pá, e de facto, aquelas minas, meu, ou aquelas grutas. Eu ainda não vi nenhum youtuber lá, meu, sinceramente. Não sei como é que eu fui lá a dar. Mas eu também tenho sempre essas tendências de dar assim a sítios um bocado macabros. Não sei porquê. Bora. Bora, 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 bora. Bem, bem jogado. Vamos agora esperar ali pela cena. Tal, tal. Não, não leves com o outro, por favor. Ok? Não podemos gravar? Podemos. Ok, gravamos aqui. Menos mal. Pronto. Agora deixem-me lá ver. Pronto. Supostamente aqui daria para passar ali pela direita, mas não dá. Estamos ali a levar com os senos. Espera aí. Ah, o Dalma está pronto. Vamos lá para aqui, para este lado. Uou! O que é que isto acontece? Bora. Mas enquanto vai parar a desktop, por isso é que é na do jogo. Não me perguntem porquê. Portanto, agora aqui para a direita. Ai, caralho. Pronto, uma boa, Zori. Portanto, vamos esperar que o tiro venha. E vem ele. Vamos para cima. Esta é a tal situação que dá para a coisa. Ok. Bora lá. Estamos a cena da árvore principal. Aqui, lembro-me que havia qualquer coisa para apanhar. Não, é uma destas cenas que eu não sei o que é que dá para fazer. Bom, vamos lá então ver. A não ser que agora o caminho esteja barrado para a direita. Se estiver barrado para a direita, olha. Dou por terminar do jogo. Sinceramente. Vamos gravar. Dá para nos teleportarmos. Portanto, cá está. Nós fizemos isto. Para as colereiras submersas. O que é que podemos fazer mais? Mais nada? Bosco profundo. Então vamos explorar o lado direito disto, não é? Para aqui não posso fazer nada. Ya, para aqui é território inexplorado. Vamos experimentar, pessoal. Bosco profundo. Pronto. Ok, estamos no sítio novo. Cuidado Ori, o chão é instável. Ok, malta. Pronto, estamos no sítio novo a partir de agora. Finalmente. Portanto, o chão é instável. Convém não pisar, se calhar. Precisamos de melhorar a nossa chama para te ser mais potente. Ok. Ok, pronto. Sinceramente, acho que era para aqui que nós tínhamos que ter vindo, pessoal. Inicialmente. Acho mesmo que era para aqui que nós tínhamos que ter vindo inicialmente. Não sei porquê, fui parar ao outro lado. Pá, olha, pronto. Estou bem da contente, sinceramente, malta. Esta parte é-me familiar. Vi um youtuber nesta parte, neste gameplay. Aliás, nós temos mesmo que melhorar a nossa chama. Porque estes bicharucos estão a ficar cada vez mais potentes. Ok. Certo. Então, como é que a gente vai ali para aquele lado direito? Para a esquerda, aliás. Já está ali o sacaninha à nossa espera. Isto dá para balançar. Vais desmatar outra vez, não é? Depois, limpinho. Fosga-se, aquele cabrãozinho está forte, não é? Já, mas fiz. Estou contente por estar num sítio novo, sinceramente. Deixa eu lá ver o que é que ele diz. Sim, o chão é instável. O que é que acontece aqui? Ah, espera aí, então. Ok, partimos isto. Bora aqui por baixo. Wow, vai das bechezas. Ah, estamos a ir para aquele ponto, mas desta feita por cima. Será que eu, ao descer isto aqui, posso apanhar aquele L-zito que não estava a conseguir? Eu penso que sim. Espera aí, Boric, não caias. Espera aqui, não dá para fazer nada. Não dá para saltar. Está certo. Ok, deixa-me ir apanhar aquela ceneta ali daquele lado. Já, fiz, pessoal. Olha, estou contente realmente de ter basado naquele ponto. Vocês devem estar a pensar. Se você acha completamente malucos, não ouviu nada do que ele está a dizer. O que é que ele está para ali tão contente com isto? Não, mas é verdade, a sério. Ora, temos aqui uma alavanca. Deixa eu ver se aquela alavanca, por acaso, tem alguma coisa a ver. Ahá! Correr. É aqui que desce ali a cena. Já, agora, deixa-me tentar apanhar aquela ceneta ali daquele lado, pessoal. É cair por aqui, por aqui, por aqui. E cá está. Ora, nós estávamos do outro lado, pessoal. Estão a ver? Estávamos aqui. Estávamos do outro lado, meu. Muito fixe. Bora, vamos voltar para trás. Já estou bem, dá contente. Estava bué, triste, meu. Sinceramente, estava bem empancado ali. Vocês não têm noção, meu. Se quiserem, eu vou ter no princípio do... Se calhar, olhem, no princípio do gameplay, vocês vão ver um bocadinho de... Desse nível. Para vocês compreenderem o que é que eu estou para aqui a dizer. Bem bonito. Pai, anda lá, Ori. É bem bonito, mas... Completamente de fora. E completamente impossível de passar. Eu não estava a conseguir. Agora é para aqui. Vamos aqui esta nossa bichesa. Vamos no bosque fundo. Olha, já não está cá. Pronto, desta feita. O L da arma está pronto. Então, não é possível criar um L da arma está pronto. Ok, tranquilo. Vamos para aqui. Olha, 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 olha. Olha lá. Anda malzão, é? Poxa-se. Olha lá. Porra. Fica para ali um resíduo. Sim senhora. E olha lá, o que é isto? Não dá para disparar lá para baixo. Deixa eu ver se dá para subir aqui. Dá, mas não conseguimos, não é? Não, não dá. Uhul. Nice. Bom, mais um. E caraças, e caraças. Pira, 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 pira. Fuzga-se. Ya, vamos mesmo ter... Oh, vou, 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 calma, 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 calma. Bem, pois é, os nossos inimigos estão a ficar cada vez mais fortes. Olha, cá está. Então vamos ter que passar por cima. Ou por baixo, será? Não, por baixo não. Ali era a cena... Era lá, deixa-me lá pensar. Ops. Ok, por aqui não podemos fazer nada. Ali por baixo temos apenas a alavanca, não é? Aqui é a tal situação, porque nós não conseguimos partir isto. Não é? Não conseguimos partir isto ainda. Por baixo. Vamos dar... Deixa-me lá ver aquele portalzito ali. Pera aí, vamos que caímos ali. Temos ali uma cena para apanhar em cima do lado esquerdo, pessoal. Bora lá só tentar fazer isso. Se não conseguir, vou dar para terminar o vídeo. Espero que se tenham divertido. Peço desculpa aqui as minhas indecisões. E... E conversar tanto sozinho, basicamente, não é? Já, supostamente há qualquer coisa ali para o lado direito, não é? Para o lado esquerdo. Ah, mas como é que eu chego ali? Não vai dar, não é? Não... Ui, que caraças. Sério, óleo? Calma. Calma lá. Ui! Ah, sério? Ui, onde é que a gente vai dar? Cá abaixo. Olha, uma cena nova, por acaso. Boa. Ahn, o espírito que morreu aqui era forte e corajoso. Ouça a sua voz. Ele era capaz de focar a nossa luz. Ok, nice. Olha, bem fixe, malta. Olha, pegamos aqui para lá no sítio porrar. Vou absorver aqui a luz e saber o que é que ele tem. Sim, nice. Ok, aprendemos a chama de carga para usar essa habilidade de seguro para carregar e depois solte. Ok, ok, ok. Para ferir tudo. Oh, pum. Uh, nice. Ok, pessoal. Nova habilidade. Muito, muito bom. Será que eu posso descer aqui? Não, pois não. Não, é muito, é muito. Bom, vou dar para terminar o vídeo. Espero que tenham-se divertido. Espero que tenham gostado. Peço desculpa. Logo à tarde, às 5 da tarde, mais um fantástico episódio de Until Dawn. Ainda não acabou Until Dawn. Pelo menos ainda temos conteúdo para amanhã. Depois não tenho a certeza, de facto, se ainda temos mais episódios. Acho que não. Acho que amanhã, terça-feira, de certeza que acaba Until Dawn. Portanto, Ori and the Blind Forest regressará amanhã ao meio-dia. Depois, hoje ainda tem Until Dawn às 5. Espero que se divirtam também com esse episódio. Não se esqueçam de deixar aqui o comentário. Nunca é demais agradecer o vosso apoio, malta. Eu vou-me despedir, então, desejando-me um bom resto de dia. Marcamos, então, presença para o encontro para às 5 da tarde com Until Dawn. E é isto, malta. Eu vou-me despedir, então, com um grande abraço. Obrigado por tudo. E fiquem bem. E fiquem bem. E fiquem bem. Obrigado.